Oi Tietchan Dani, estou aqui para deixar meu depoimento, eu sou o Elton João Vena Gonçalves, eu sou professor, atualmente eu estou gestor em uma escola do ensino médio aqui no interior do Maranhão, na cidade de Bacabal e assim eu queria passar aqui para deixar o meu depoimento do curso na rota da fluência, inglês na rota da fluência. Eu me considero um aluno intermediário e eu nunca pensaria que eu fosse capaz de me comunicar inglês. Certo dia estava na minha escola quando um suíço apareceu lá, ele não sabia falar português e eu consegui me comunicar com ele, mesmo com poucas palavras. Eu não sei conversar ainda, sou travado, mas eu escuto, eu entendo o que eles falam. Então, ele chegou, ele se apresentou, ele disse que era professor de matemática, que ele estava viajando os países e queria visitar as escolas públicas. Aí ele me convidou para ir para a sala, levei ele na sala com os alunos e ele se apresentou para os alunos. Como eu consigo ouvir, eu fui só traduzindo para os alunos. Então, isso foi uma experiência muito, muito boa para mim. Eu fiquei muito feliz em poder me comunicar com esse suíço que chegou na minha escola. Então, é isso gente, é muito importante a gente aprender inglês na nossa vida, porque de repente você se depara numa situação e mesmo você pensando que nunca era capaz de falar em inglês, eu consegui me comunicar com ele. Eu entendi o que ele queria e levei ele na sala, mesmo falando poucas palavras e assim a gente conseguiu manter esse diálogo. muito feliz. Obrigado, Tite e Dani. stato bastante obrigado, Tite e Dani. então, vamos... titeins. ... ... Obrigado.